Fala, galera! Estou aqui hoje para mostrar para vocês a unidade do Ser Educacional Unama, que fica localizado dentro do Via Verde Shopping. Venha conhecer! Na nossa unidade, contamos com mais de 40 cursos na modalidade EAD e presencial, todos reconhecidos pelo MEC. Nosso auditório tem capacidade para mais de 100 pessoas, garantindo total conforto e segurança nas palestras e aulões ministrados aqui na unidade. Em nossa biblioteca, contamos com salas de estudos em grupo e individual com acessibilidade e um grande acervo físico para lhe auxiliar na sua pesquisa. Todos os alunos matriculados têm acesso ao nosso laboratório de informática. Para você que sonha em ingressar na área da saúde, a unidade oferece laboratórios modernos e muito bem equipados para as aulas de anatomia, bioquímica e química. Procure nossos consultores, faça a matrícula em um de nossos cursos presenciais que ganha até 60% de desconto. Venha fazer parte da família Unama! Música Música Música